Beleza, agora vamos falar um pouco de veículos. Eu vi que você comprou veículos lá, né? Tomou alguns ferros lá com os veículos, né? Também. Conta pra nós aí sobre carro e moto. Conta a experiência, o que você comprou e o que você tomou ferro? Cara, eu comprei um veículo quando eu cheguei na segunda vez. Eu comprei ele de um amigo meu brasileiro. Cara, eu comprei um carro Honda Civic 2003. Hatch. Carrinho ótimo, até hoje nunca quebrou comigo. Graças a Deus, carrinho filézinho. Me apaixonei pelo carrinho ali, perfeito pra mim. Tive a oportunidade de trocar o carro, mas falei, não, esse carrinho não quebra, eu vou continuar com ele até aí. Quantos mil quilômetros tinha quando você comprou? Pô, rodou pra caramba. Quantos tinha quando você comprou? Por isso mesmo, rodou pra caramba. Acho que ele tava com um base de 70 mil km rodado. Caralho, eu tô doido, eu não tinha nada, eu não tinha rodado nada. Rodou. Aqui na Itália, carro com dois, três anos, os caras estão com 200 mil quilômetros. Ah, pô. O meu, o meu motorhome vai fazer dois anos, quer o motorhome, não uso todo dia. Peraí, eu falei errado, cara, 700 mil. Ah, puxei o zero. Pode, que me deu bala, meu Deus, eu corto, corto a entrevista, come, dá muito longe. Pô, gente, de 70 pra 700 mil. Eu só confundi, só um zero só ali no meio. O Jamensão tá pegando forte aí, o Jamensão, né? Comprei esse carrinho filé, cara. Nunca me deu dor de cabeça. Depois de um tempo... Pagou quanto? 600 libras. E pra transferir, quanto é que você pagou, lembra? Lembro, lembro. A transferência foi de graça. É mesmo? Aquele é 500 euros. Não, lá é de graça a transferência. Pô, Camila, aqui é 500 euros pra transferir o veículo. E você faz online em questão de 5 minutos. Cato. Mais nada. Aí vai de graça, pô, sorte de fodida. Seguro. Seguro saiu caro pra caramba. O seguro saiu 147 por mês. Aham, dá o quê? Dá uns 1.400? 1.400. Não dá mais? Não dá um pouquinho mais, dá 1.600. É isso aí, por ano. E eu também tenho que pagar o seguro. E é obrigatório, né? É obrigatório. E eu tenho que pagar o seguro meu, que eu pago mais 20 libras por mês de seguro obrigatório do meu. Sim. Eu sou motorista. Ah, sim. Aqui na Itália não é obrigatório. É obrigatório do seguro do carro, que é o DPVAT aqui, né? Eu, quando eu comecei aqui, o meu primeiro seguro eu paguei 1.200. Aham. Da Mercedesinha que eu comprei. E hoje eu pago 220. Depois de seis anos aqui, nunca teve incidente nenhum. Sem problema. Mas o começo é esse. Moto, chegou a comprar moto? Comprei, cara. Comprei uma moto boa pra caramba. Comprei. Me conte, me conte, papai. De um serviço meu ao outro serviço, que eu tenho uma rota de serviço à noite, eu acabo fazendo 16 a 17 milhas por dia. Mas você quer falar em normal não, cara? Em quilômetro? É que eu não consigo converter pra quilômetro. Ah, pronto. Agora eu pronto. Virou inglês agora. Tá bom, milhas. Eu não sei nem quanto é que, como é que calcula milha. Acho que é uma milha, o que vale é 1.5 km, mais ou menos. Caralho, relaxa o estado. Deixa quieto esse negócio aí. Aí o que acontece? Falei, vou comprar uma moto, né, cara? Pra poder dar uma economizada, tá? Fui e comprei uma Honda Varadero 2009. Alta. Ela é estilo uma brosa no Brasil. Só que tinha a ideia de uma Tornado. Motona. 125. Gostosa pra caramba. Anda bem. Motona. Falei, beleza. 125 cilindrada. É. Motona. Gostosa. Não, é que você tem a foto. Quando o cara fala, motona pra mim. É que é cilindrada pra você? Motona. Tira, mano. Não, pô. Eu pedi que te economizar uma coisa. No gasolina. Comprei a moto, tá. Fui, andei com ela. Fiquei com ela um ano. Há três meses atrás, ela acabou quebrando comigo na pista. Eu pedi pro meu mecânico, que era um italiano, arruma, regular a válvula pra mim, porque eu tava batendo um pouco. E o motorei em V dela. Nisso daí, ele regulou a válvula. Antigamente, a válvula tava trabalhando só com 60% de forro, de... Sim, sim. Da pressão ali. De pergurso. É, quando ele regulou, foi pra 100%. Cara, no meio da pista tava andando de boa, com a moto estourou o motor todo embaixo. Eu não caí, graças a Deus, tinha os carros atrás de mim. Mas travou a roda e tudo? Não chegou a travar a roda, mas o motor, o cilindro, rachou no meio inteiro e o motor na parte de baixo inteiro saiu bagaçado. Eita, miséria. Tinha uma bomba atômica ali dentro. Pois é, cara. Mas, tá, vamos... A galera quer saber de mecânica, não. Quer saber quanto é que você pagou na moto? Eu paguei na moto 1.750. Ok. É, seguro, tu lembra que a gente pagou? O seguro eu pagava 45 libras por mês, completo. O seguro, se eu batesse ou alguém batesse em mim, tava tudo segurado já. E, se eu sofresse alguma coisa, eu poderia receber um dinheiro, sofresse algum machucado. Não, show de bola. Então tá, beleza. Ela já sabe um pouco assim de coisa. Vamos ver o que tem mais na lista aqui, rapaz. Calma aí. Vai, vai, vai. Vai contando, vai contando, vai contando. A história, quebrou o motor da moto inteiro, tudo. Fui fazer um orçamento pra poder arrumar o motor da moto. Não compensou. Não compensou, não vale. Não vale. Sim, ela saiu quase o mesmo preço. O que que aconteceu? Mandei a moto pro script, que é o ferro velho. Aham. 200 libras. E tu tem que pagar ainda, que na Itália também. Eu tive que pagar. Aí depois, os caras podem buscar. Você tem que pagar, mano. Aqui, muita gente dá carro disso. Os caras dão carro de graça pra você aqui, que vale tipo 300, 400 euros. Então, pra você. Porque senão, eles têm que pagar lá por coisa. Porque senão, eles têm que pagar lá por coisa. Porque senão, eles têm que pagar lá por coisa. Porque senão, eles têm que pagar lá por coisa. Porque senão, eles têm que pagar lá por coisa. Então, eles têm que pagar lá por coisa.